Olá! Se você é novo aqui no canal, seja... Muito, muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Se já é de casa, vai para mais um vídeo! Qual é o vídeo de hoje? Comprir as na Shopping! Calma, vamos virar. os trabalhadores os trabalhadores da empresa de capa sinalização compraram uma coisa para eles na shopee na minha conta mas eu também comprei para mim vou mostrar agora nesse vídeo o que vem ele estava todo dia olhando os correios né o rastreio vamos ver ai meu deus calma calma quem sabe o que é como se comenta aqui embaixo o que você acha que é comentar agora não passa o vídeo não vou colocar na casa tirar foto da casa vai será que deu certo vai ficar de surpresa vai eu tô só correndo o vídeo porque é qualquer coisa para não gravar no blog só vamos abrir agora vamos lá tá aqui o que será vamos lá vai abrir um é bom que ela não tem não tem não tem 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 que olha o que nós compramos menina esse fone era o som da gente é o sonho realizamos o sonho e seu é azul amarelo você quer o azul amarelo aqui é o azul então o seu amarelo é então esse aqui é para lá eu acho que eu posso deixar o link da mulher né foi bem foi bem rápida a entrega a gente nem viu a gente ainda se funciona não é um fone de ouvido de ouvir música eu vi música que lindo olha o da vela rosa vai liga com fone conecta para ver se dá certo enquanto eu ligo meu mil anos depois de ouvido 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 a gente vivia pesquisando e vários sites que a gente tinha medo de comprar e não chegar né a gente não tinha dinheiro a gente achou uma vez na aliexpress de um real daquele dia quatro reais mas não tinha dinheiro mas não deu certo ó veio assim na caixinha ó meu meu amarelo lide eu descobri ai que coisa linda que coisa estranha pera lide pera eu tenho que ver o manual como é que liga gente não prestar já já é chique você tem um fone desse mesmo que ele não presta na rua na rua não não vou roubar pronto como é que bota aqui no cantinho tem um bracinho ó aí era meu sonho pegar um bicho desse meu jantinho e aí não dá para carregar né não tá aqui o carregador a carregador não meu nem sim a gente tá na caixa procura aí tá aqui ó vem aqui dentro tem um manualzinho que todo japonês eu não vou conseguir ler para vocês em inglês pior ainda tem uma coisa que é muito linda aqui eu tô pedindo essa a gente vai mostrar o teu anda vai mostrar perto ali vai eu tava costurando vim para cá para gravar aqui vamos cuidar da caixinha gente ó vai mostrar o teu aqui belinha na caixinha ó vai carregar o ali e aí bota para carregar com ele dentro é com ele dentro que a caixinha vai para carregar e a gente volta depois para dizer para você se deu certo tá bom deixa o joinha no vídeo se você tá gostando dessa informação aqui já a gente volta já já para você vai demorar um pouquinho aqui a gente carregar lá cuida já a gente volta aparecendo aqui para finalizar esse vídeo esse vlog se você é nova aqui no canal já entra se inscreve para fazer parte da família já tô aqui na cozinha é já fomos para igreja já voltamos agora já é mais de meia-noite já editei vlog eu tô usando o fone aqui ó tô testando do áudio se eu postei porque deu certo então eu vim finalizar né porque a gente quando ele chegou ele viu descarregado e então não deu para mostrar aí a gente já carregou a gente carregou umas horinhas e quando ele carrega todinho quando você conecta ao ao celular bluetooth quando você liga o bluetooth ele avisa quanto tá de carga no próprio bluetooth do celular aparece escrito né 100% de carga mais ou menos assim que é escrito aí você consegue saber quando ele tá descarregando pelo próprio celular achei isso bem interessante aí como eu mostrei né no início do vídeo é uma caixinha ó são dois fones né eu tô usando um aqui para testar o áudio se eu postei é porque deu certo é o dos meninos também foi testado tá tudo funcionando o som é super alto assim bem alto mesmo é superou as expectativas da gente a gente tava muito feliz pela compra mas a gente não sabia como é que ia ser né se ele ia funcionar se ia dar certo para poder a gente falar né e realmente funciona funciona deu tudo certo eu acho que eu não falei mas foi uma compra do Brasil é a vendedora ela mandou de São Paulo ou seja não foi uma compra internacional foi uma compra nacional a pessoa é mora em São Paulo né tem a loja na da Shopee e enviou para gente nós tivemos frete grátis né com desconto da Shopee aqueles códigozinho lá que aparece para você ter o frete grátis então nós não pagamos frete e a unidade saiu acho que a 21 reais como eu falei no início né cada um comprou o seu os meninos eles ganham dinheirinho né com a gente trabalhando junto com comigo que sou mãe deles e com o pai que é o Isaías então cada um comprou eles queriam muito esse fone então a gente foi ali juntando o dinheirinho deles e o nosso e a gente comprou os três né cada um foi ou foi 20 ou foi 21 reais eu vou botar certinho aqui quando eu for editar o vídeo o valor e valeu super a pena é agora eu tô aqui de madrugada né tava lavando as louças tem uma panela ali para lavar ainda e eu conecto o fone assisto aqui alguma coisa e ninguém escuta conta nada eu fui até a sala né que a cozinha e aqui é a sala eu fui até ali a janela e eu tava com celular aqui nesse nessa madeirinha que eu deixo aqui e eu consegui ouvir ou seja vai um pouquinho longe dá para você ir para alguns metros de distância que eu não sei qual né assim de verdade eu não sei a quantidade de distância mas eu testei aqui sem querer e deu certo nem tá me ligando que eu tava testando mas tava testando para contar para você então é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família a gente tá sempre compartilhando coisas novas que aparecem por aqui e eu super indigo essa loja para você super indico se eu conseguir colocar o link não é parceria não é publi é só mesmo que a gente gostou então quero indicar para você é uma dica para você comprar na shopee antes de você fazer a compra você olhe as referências porque sempre que a loja é boa tem várias pessoas indicando e essa loja aqui ela foi muito bem indicada eu vi lá vários comentários bons sobre os produtos por isso que eu comprei lá aí se eu consegui eu coloco o link aqui embaixo para você ir comprar o seu não é publicar só mesmo porque eu gostei e quero indicar para você não vou ganhar nada com isso vou ganhar só a sua alegria tá certo se você gostou deixa o joinha e a gente se vê por aqui nos próximos vlogs deixa eu peraí deixa eu botar um negócio aqui Deus te abençoe abençoe tua casa a paz do Senhor tchau cuida e aí